Esse é o GFDC, o alfa do Mandela Com 15 anos ela perdeu a vingidade Aos 16 ela ficou treinada Tem 17 e conheceu o QG dos Drak Só quer fuder, não quer mais saber de nada Mas pergunta lá quem foi que arrancou o cabaço Foi o GFDC que comeu sua chota e comeu seu rabo Mete a soca, vai em um prurra Mete a soca, vai em um prurra Mete a soca, vai em um palfa Alfa do Mandela Mete a soca, toca, 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 toca Vai em um prurra, vai em um prurra Alfa do Mandela Mete a soca, toca, 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 toca Vai em um prurra, vai em um prurra Alfa do Mandela Vem de longe E ela brotou na quebrada Vai pro meu QG Na pica vai da cavalgada Vai pro meu QG Vai pro meu QG Vai pro meu QG Na pica vai da cavalgada Na pica, na pica, na pica Na pica vai da cavalgada Na pica, na pica, na pica Vai da cavalgada Esse é o GFDC O Alfa do Mandela Dela, dela O Alfa do Mandela Com 15 anos Ela perdeu a vingidade Aos 16 Ela ficou treinada Em 17 Conheceu o QG Dos Drak Só quer fuder Não quer mais saber de nada Mas pergunta lá Quem foi que arrancou o cabaço Foi o GFDC Que comeu sua chota E comeu seu rabo Foi o GFDC Que comeu sua chota E comeu seu rabo Mete o soca Vai empurra Mete o soca Vai empurra Mete o soca Vai empalha Alfa do Mandela Mete o soca Toca, toca, toca Vai empurra, vai empurra, vai empurra Alta do Mandela Mete saca, toca, toca, toca Vai empurra, vai empurra, vai empurra Alta do Mandela Pede longe, e ela brotou na quebrada Vai pro meu QG, na pica vai dar cavalgada Vai pro meu QG, vai pro meu QG Vai pro meu QG, vai pro meu QG Na pica, na pica, na pica vai dar cavalgada Se é o GFDC, o alfa do Mandela Alta, alta O alfa do Mandela O alfa do Mandela O alfa do Mandela Da caixa pro mundo, pô 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 Alta, alfa Da caixa pro mundo, pô